Eu acho que há dois movimentos importantes para a gente radicalizar a democracia no Brasil, torná-la mais efetiva, mais participativa. Para isso, há dois movimentos fundamentais. O primeiro deles é a reforma do sistema político eleitoral, principalmente proibindo o financiamento empresarial. A influência do poder econômico nas eleições distorce a representação popular, dificulta a realização de reformas e barra a participação popular, que é a seiva principal da democracia brasileira. Construímos muito desde o início do governo Lula. Agora é preciso avançar mais. E a reforma política, com igualdade de gênero, com listas partidárias, com financiamento público exclusivo, é um dos caminhos. Em outro campo, é necessário democratizar os meios de comunicação. É impossível haver democracia efetiva com o monopólio do rádio e da televisão. A Constituição brasileira estabelece que a liberdade de expressão é garantia e, para que ela seja efetiva, não pode haver monopólios e oligopólios. Nós sabemos que apenas seis famílias controlam o espectro de rádio e televisão no Brasil. É um sistema de concessão e, portanto, sujeito à regulação. E nós queremos simplesmente que os artigos 220, 221, 222, 224, que fixam os parâmetros para a mídia televisiva e radiofônica, sejam regulamentados. Esses são dois caminhos que o PT tem trilhado, tem se empenhado, participado de campanhas e nós precisamos torná-los reais e efetivos.